Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estarmos aqui novamente para trabalharmos Direito do Trabalho. Então aqui todos sejam bem-vindos, vocês são alunos do Vencendo Concurso. É um enorme prazer poder apresentar esse tema, esse conteúdo, porque eu sei que vocês são alunos muito, muito dedicados. Vocês estão aqui nessa plataforma que nós, professores, a toda administração, faz com muito carinho, porque nós sabemos que vocês têm um sonho, vocês têm os objetivos e vocês buscam um conteúdo de muita qualidade. Então aqui vocês vão encontrar esse caminho, então que nós possamos ser fonte de auxílios nessa sonhada aprovação que vocês tanto querem. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui formalmente. Meu nome é Leonardo, esse aqui é meu e-mail para contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram algum esclarecimento adicional, o que for necessário, visando aí a aprovação de vocês. Aqui também tem minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube, o que vocês precisarem, tirarem dúvidas, esclarecimentos, sugestões, o que for necessário aí para o aprendizado de vocês. Além também, é claro, pessoal, as plataformas aí do Vencendo Concurso, tem também o Instagram, tem o YouTube, sempre entrem em contato conosco, fiquem à vontade, estamos sempre aí à disposição de vocês. Então, agora que eu já me apresentei, deixa eu mostrar aqui o que nós vamos fazer hoje. Então nós vamos trabalhar os princípios e as fontes do direito do trabalho. Você que está se preparando e precisa estudar direito do trabalho para concurso público, seja de nível médio ou de nível superior, que não seja especificamente com formação jurídica, analista judiciário, na área judiciária que exige a formação em direito, mesmo também essas carreiras, eu vou trazer aqui algumas dicas para o estudo geral, que você consiga aproveitar o máximo possível. Então, a primeira coisa, tem que conhecer o direito constitucional que trabalha no ramo, na área do direito do trabalho, que seria o artigo 7º da Constituição. Então, esse seria aí o dever de caso. O professor de direito constitucional trabalhou com vocês, mas agora eu, que sou o professor da área do direito do trabalho, chamo a atenção para você ir lá no artigo 7º, porque geralmente o professor do direito constitucional, ele vai fazer um apanhado geral de muitas coisas que têm que ser trabalhadas. Mas, pensando num estudo específico, seja para tribunal do trabalho ou algum concurso que exija direito do trabalho, então você vai lá no artigo 7º da Constituição e estude. A gente costuma dizer que é uma mini CLT. Logicamente, a leitura da própria CLT, que eu vou direcionando aqui com vocês ao longo do curso, mas a leitura do texto em si, quando eu coloco aqui, é para você, porque às vezes o aluno fala, professor, eu quero comprar um livro, alguma doutrina. Eu, geralmente, não recomendo para concurso público, a não ser que seja um concurso muito específico, aqueles concursos da magistratura, concursos em que você tem uma fase discursiva, e realmente você precisa ter algo a mais. Agora, se é um concurso voltado para questões de múltipla escolha, ou certo e errado, então ali você não precisa desenvolver um raciocínio que exija uma redação, que exija um posicionamento. Então, portanto, o conhecimento literal do texto de lei ou da Constituição é basicamente o que vocês irão precisar. Então, essa é a minha dica, tá certo? E, logicamente, os exercícios anteriores, para que você conheça a banca, para que você entenda a linguagem de prova, isso vai colocá-lo em uma posição muito mais vantajosa. E aqui, logicamente, no Vencendo Concurso, nós faremos isso por vocês. Então, nós, professores, temos essa habilidade, somos capacitados, somos professores que trabalhamos aqui há anos com cursos públicos, então, portanto, nós já iremos fazer. É que eu imagino que vocês vão fazer um estudo tanto conosco, e um estudo acompanhando esse cenário. Então, é legal que vocês façam isso conjuntamente. Tudo bem? Então, vamos começar. Com relação aos princípios, a palavra princípio significa o começo, uma base, o início. Então, logicamente, nós temos que começar pelo começo, é claro. Então, o que seria um princípio no direito do trabalho? Então, a partir de um princípio, a partir dessa base, são criadas outras regras. Então, o primeiro princípio que nós temos é o chamado princípio da proteção. Então, logicamente, que nós não podemos falar que sempre o trabalhador é o mais fraco da relação, mas isso em regra geral, não é uma regra absoluta, mas analisando as diversas relações trabalhistas e analisando um contexto genérico, há de se identificar que nós temos de um lado o empregado, do outro o empregador, e muitas das vezes, não todas, mas muitas das vezes, o empregador, ele detém mais capacidades, e o empregado, por ter menos capacidades econômicas, às vezes técnicas, científicas, por vezes, ele vai ficar desguarnecido, desprotegido, lógico que isso não é absoluto, mas ocorre em algumas relações, então, portanto, há um princípio protetivo nesse sentido. Por que eu estou tendo essa cautela, esse equilíbrio? Porque nós tivemos uma reforma trabalhista no ano de 2017, e essa reforma considerou o aspecto moderno dessas relações, porque antigamente se olhava o trabalhador de um aspecto produtivo, como na Revolução Industrial, na mina de carvão, depois um trabalhador também voltado para a lavoura, agricultura, então, sempre um lado muito explorado desse trabalhador, que, logicamente, ainda ocorre nos dias de hoje. Mas hoje, nós temos outras relações modernas, hoje surge o home office, hoje surge os microempreendedores individuais, hoje nós temos os youtubers, nós temos produtores de conteúdos, nós temos pessoas que trabalham aqui no Brasil para empresas estrangeiras, na área de programação, então, assim, as relações, elas são hoje muito mais complexas, né? Então, é essa análise muito quadradinha, né, que há um explorador e há um explorado, ela precisa de uma vertente mais atual, né? Então, é só por isso que eu estou dizendo que uma análise, né, histórica, né, já que a gente está analisando uma série telada da década de 40, uma formação de princípios, a sociedade, apesar dela estar no momento, às vezes o direito nem sempre encaixa no momento atual também da sociedade, né? Mas, para entender, para concurso público, né, então, o que seria essa proteção? A proteção de uma visão da lei e da base de julgamentos, da base doutrinária do direito do trabalho, é de se entender que há um desequilíbrio nessa relação, em via de regra, não absoluta, que esse trabalhador, esse empregado precisa de uma proteção. Então, nós temos três condições aqui, né, indúbio pró-operário, aplicação da norma mais favorável e da condição mais benéfica, tá? A ideia da parte principiológica em dúbio pró-operário, quem já estudou direito penal deve estar falando, pô, já li isso alguma vez, né? Então, na dúvida, tem aquela máxima no direito penal, em dúbio pró-réu, na dúvida eu vou beneficiar o réu, nós temos uma situação similar aqui no direito do trabalho que seria em dúbio pró-operário, ou seja, na dúvida, eu vou favorecer o trabalhador. Então, em condições em que há uma dúvida, nós vamos estabelecer ali uma situação da qual seja mais favorável ao trabalhador, né? Caso, de repente, as provas, elas sejam ali parecidas, então os dois possuam aí condições próximas, né? Então, em termos de fatos narrados, né? Então, ou seja, se o juiz estiver com dúvida naquela situação, ele vai ser favorável ao trabalhador. Então, daí também criou-se um mito, né? Que a justiça do trabalho, ela é totalmente favorável ao trabalhador. Logicamente que são cenários que vão sendo mudados, né? E depende também de uma série de condições, né? Então, é lógico que o princípio favorece que isso ocorra, mas não é somente essa visão que nós deveremos ter, tá? Mas essa é a ideia. Aplicação da norma mais favorável, né? Então, ou seja, claro que nós temos a CLT como uma base, né? Importante para o direito do trabalho, mas existem outras normas que vão tratar, né? Por exemplo, nós temos também as NRs, né? Do Ministério do Trabalho, nós temos normas supletivas, normas que tratam de outros assuntos, mas que tem reflexo em direito do trabalho, como, por exemplo, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ou seja, o que a base principiológica diz? Se houver algumas normas tratando de um assunto, aquela norma a ser aplicada naquele ponto seja a mais favorável ao trabalhador, tá bom? Logicamente, né? Respeitando a hierarquia entre elas, né? Então, se é uma lei e há um confronto com uma portaria, por exemplo, logicamente, a lei, ela tem prevalência, né? Nós estamos falando de um aspecto constitucional, a Constituição tem a sua supremacia, né? Princípio da condição mais benéfica, né? Então, ou seja, nós vamos avaliar um contrato de trabalho e identificando condições que já foram dadas que trazem mais benefícios, né? Preservadas nessa relação. Então, ou seja, a ideia é que não haja uma retroação, né? Que sejam perdidos direitos durante as relações trabalhistas, né? Então, vai ser sempre analisado no aspecto de decisões aquelas situações que sejam mais benéficas ao trabalhador. Princípio da irrenunciabilidade. O que significa a irrenunciabilidade? Porque, pensando naquela história que eu trouxe para vocês, na qual há ali um empregado, né? Numa condição, talvez, mais desvantajosa, em que não há ali uma... E assim, nós temos o princípio da irrenunciabilidade. Porque o que acontece? Quando nós falamos da ideia de um, conforme mencionado, desse trabalhador que estaria numa condição mais desfavorável, talvez fosse imposto a ele uma renúncia de um direito. Então, ou seja, eu sou um empregador, eu detenho uma série de controles dessa relação, então, eu colocaria uma imposição. Olha, ou eu vou demiti-lo ou você abre mão de um direito. E, logicamente, imaginando essa relação, o trabalhador, numa condição de necessidade, ele aceitaria essa condição para não perder uma condição maior. Então, imaginando esses cenários que poderiam surgir nessas questões durante um contrato de trabalho, o legislador adotou medidas com base no princípio da irrenunciabilidade para que um trabalhador não abra mão de um direito. E sem falar que quando nós visualizamos o direito do trabalho, ele tem um aspecto um pouco diferente dos demais direitos, porque quando nós imaginamos um direito que foi dado a você, e você imagina isso no âmbito privado, você pensa que você possa renunciar. Ah, então, você tem direito a uma vaga num condomínio. E você fala, não, não quero, não quero usar minha vaga, eu permito que outra pessoa utilize essa vaga. Ah, eu não quero usar determinado direito que me foi dado. Ok, você não usa, outra pessoa usa, ou você às vezes até pode passar isso para frente. Mas quando nós pensamos no direito do trabalho especificamente, nós estamos falando de um direito que visa ter uma certa coletividade. Então, quando você permite nessa questão, nessa análise, uma renúncia de uma pessoa, você pode ter um efeito em cadeia, em cascata, no qual outras pessoas também iriam ter que renunciar porque você gerou um padrão. então, imaginem só, uma empresa que utilizasse dessa argumentação ao contratar alguns funcionários dizendo, olha, aqui nós não vamos pagar o décimo terceiro. Aí a pessoa pensa, bom, estou desempregado, eu preciso disso, então é melhor abrir mão do décimo terceiro e ter doze salários do que, de repente, brigar por um que eu não vou ter de qualquer jeito. Só que aí você criaria uma consciência coletiva fazendo com que todas as pessoas tivessem que abrir mão e isso sendo usado numa cadeia fazendo com que o mercado assim agisse. Então, ele trabalhou meio que as regras do mercado, ou seja, de consciência coletiva, então por isso que se trouxe essa ideia. Aqui eu não estou trazendo opiniões pessoais, se eu concordo ou se eu discordo, pessoal, de cada princípio que está sendo trabalhado, mas eu estou tentando trazer a ideia, porque essa situação surge e qual que é o objetivo que se tem. Se esse objetivo é alcançado, se esse objetivo é útil ou não é útil, isso para mim pouco importa. Percebam que eu não quero, nem devo, nem irei fazer opiniões pessoais a respeito disso. Eu estou trazendo a visão para vocês do que seria essa situação. Então, irrenunciabilidade é porque quando você abre mão, não é só também você o prejudicado, a ideia é que muitos outros também o seriam. Princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é muito legal para o concurso público por um motivo muito simples. As bancas costumam colocar em questões justamente por quê? Porque ele visa a realidade. Nós sabemos, aqui eu já falo por experiência prática, profissional, como advogado que também milita na área do direito do trabalho, muitas vezes as relações trabalhistas são forjadas, fakes. Então, às vezes, uma empresa contrata um funcionário e ela cria um padrão contratual ou uma relação que não é o que ocorre de fato para, logicamente, tentar desvirtuar os direitos que são estabelecidos na CLT. Então, o que seria o princípio da primazia da realidade? O princípio da primazia da realidade traz aos envolvidos que não adianta forjar uma regra que ela não esteja acontecendo na prática. Porque, ao ser analisado esse contrato sobre o viés, sobre o prisma de um juiz, ele vai tentar enxergar não aquilo que foi escrito, aquilo que foi combinado, mas aquilo que de fato acontecia. Então, por isso que a justiça do trabalho, vocês vão começar a ajudar o processo do trabalho, vocês vão perceber essa relação, a justiça do trabalho busca o que nós chamamos até de verdade real, uma coisa assim que é o que aconteceu de fato, não somente aquilo que esteja documentado. Então, inclusive a própria CLT diz, são nulos de pleno direito os atos que foram praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Então, tudo que vier para forjar, criar uma relação fake, apenas para se beneficiar dessas situações, o juiz vai tentar, por meio de provas, por meio de uma série de evidências e fatos, enxergar a realidade, não somente aquilo que está documentado. Tá bom? Princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o que acontece? Inclusive, isso aqui acaba até batendo lá no processo do trabalho, quando alguém, um reclamante, vai processar, um trabalhador vai processar um reclamante processando a reclamada, eu vou já usando esses termos, já que vocês também vão estudar o direito processual do trabalho, há de se entender que muitas vezes o empregado, ele diz, olha, eu trabalhei nessa empresa, eu trabalho há dois anos, há três anos, eu trabalhei há dois, três anos. E você vai falar, professor, mas aí ele tem lá a carteira de trabalho que comprove isso. Sim, se ele foi registrado, fica mais fácil. Mas o problema é que muitas vezes é uma relação que não houve um registro, por exemplo. Então, nessa situação, como é que você comprovaria o início e o término? Já que foi uma relação de, às vezes, uma contratação de um freelancer, contratação de uma diarista que acabou virando empregada. Então, ou seja, essas situações, eu contratei uma pessoa jurídica quando, na verdade, ela criou uma empresa só para não pagar os direitos trabalhistas, vocês conseguem entender essa ideia? Como é que seria o início e o término desse contrato que, na verdade, ele não existe propriamente dito por escrito? Então, o que seria o princípio da continuidade da relação de emprego? Aí vem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, diz que quem tem que comprovar é o empregador. Então, é o empregador que tem que comprovar o dia que começou e o dia que terminou. Se tem uma carteira de trabalho, lógico que vocês vão pensar que isso é fácil, mas vocês entenderam que a prática nem sempre é totalmente bonitinha. Aí diz que, olhem só o artigo 448 da CLT, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, não afeta os contratos de trabalho dos desempregados. Então, o que acontece? Às vezes, eu estou numa estrutura, eu estou trabalhando e vem um grupo e compra. E ele compra e o que ele faz? Às vezes, ele quer demitir os funcionários que estavam para terminar aquela relação e eles sentam com esses empregados e falam, eu vou querer contratá-los. Vocês querem continuar comigo? Ah, queremos. Não queremos ficar desempregados. Só que agora é uma nova política. Então, não tem isso, não tem isso, não tem isso, mas a gente pensa assim, assim, assim. Vocês querem? Ah, queremos, precisamos, então, beleza, assinou. Só que aí, o que acontece? Perante a CLT, perante a Justiça do Trabalho e perante as regras principiológicas, há de se entender que naquela situação houve uma continuidade da relação de emprego, ainda que houvesse mudança de propriedade. Entendeu? Então, ou seja, por isso que a CLT, ela tem esse caráter protetivo, porque ela entende, claro, por meio das disciplinas que ali foram inseridas, que muitas vezes as relações elas são desvirtuadas. Então, essa é a ideia. Princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, o salário não pode ser reduzido. Claro que é bom que vocês já saibam que existe exceção. Eu até coloquei aqui para vocês, por isso que é importante ler o artigo 7º da CF, que se houver acordo ou convenção coletiva prevendo essa condição, essa redução ela pode ser possível. Também, é claro, algumas pessoas devem estar pensando. Mas e se houver redução de jornada, professor? Se houver redução de jornada, também há uma possibilidade de redução. Ok? Agora vamos falar das fontes do direito do trabalho. De onde vem as regras que vão reger, vão estabelecer as condições do direito do trabalho. Aqui nós temos duas divisões. Então são as fontes materiais e as fontes formais. E as formais elas se dividem entre heterônomas e autônomas. O que seria uma fonte material? Ou seja, o que leva a criar uma regra trabalhista? São os aspectos políticos, sociais e econômicos. Então, por exemplo, nós tivemos uma mudança em 2017 da CLT. Então, o que se levou em consideração ao que se chamou de flexibilização do direito do trabalho? São vários fatores. Então, essa mudança ela atingiu o direito do trabalho, propriamente dito, mas atingiu também o direito processual do trabalho. Quando nós falamos no direito do trabalho, nós tivemos mudanças com a inclusão, por exemplo, de um modo que se chama intermitente. O que é um intermitente? Então, imagina uma rede de fast food, eu vou trabalhar isso com vocês, que ela tem os picos de utilização de mão de obra. E se ela fosse contratar alguém, essa pessoa teria que trabalhar fixo, ou seja, uma carga praticamente normal. E, de repente, o pico dela é de final de semana. Então, ou seja, não há necessidade de contratação o tempo todo. E aí, a lei agora permite que se faça. Então, porque se entendeu que era melhor que houvesse o emprego, ainda que não fosse cinco dias na semana, mas que essa pessoa conseguisse ter dois dias e tivesse, logicamente, um salário que vai ser reduzido, claro, proporcional, mas é melhor um pouco do que nada. Então, ou seja, os aspectos políticos, sociais e econômicos, os três caminharam juntos, naquela ocasião entenderam essa relação. Aí, por exemplo, a questão do processo do trabalho, então havia, isso eu posso falar por experiência prática, havia uma série de demandas, ações trabalhistas que muitas vezes não tinham fundamentos. Então, muitas vezes, inclusive, o empregado ali, o trabalhador, não é uma crítica pessoal, isso não é absoluto, é claro, mas eu falo por experiência, aqui eu já estou usando a minha experiência prática. Se pedia coisas que não eram de direito. Então, fazia ali uma relação total. E o empregado, ele não tinha responsabilidade nenhuma quando ele perdia. Então, se criou uma regra de sucumbência, que é claro que acaba atrapalhando as pessoas que têm direito. Então, seja, é uma discussão muito complexa, mas quando vai ser criado, são esses fatores que motivam a criação de uma regra. Então, é basicamente isso que eu estou dizendo. A gente pode discutir se é bom ou se é ruim, se está certo ou se está errado, mas são esses fatores que evidenciaram. Então, é claro que a gente pode discutir se a pesquisa foi bem feita, se os números são corretos, mas, de qualquer forma, são esses fatores que influenciaram. Então, ou seja, os formais, aqui eu já estava nos materiais, eu vou explicar os formais dividindo, heterônomo e autônomo. Os formais já são as regras propriamente ditas. Então, o material são os fatores que levam à criação. E o formal já é a própria regra, que é formalizando aquilo que foi estabelecido pelos aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, ao formalizar, nós temos a Constituição, a própria CLT, acordos e convenções coletivas. Agora, o que seriam fontes formais heterônomas? Heterônomas são criações externas. Então, ou seja, eu tenho uma relação com a empresa, mas quem criou aquela regra não fui nem eu nem a empresa, existindo o Estado. Então, o Estado é ele que determinou. Então, a Constituição, as leis, medidas provisórias, tratados, decretos, as decisões judiciais. Então, isso vem uma imposição do Estado. E a fonte autônoma, o auto próprio, seria os envolvidos nessa relação. Então, empregado e empregador e, logicamente, representação sindical criando essas condições. Então, isso aqui se chama fonte autônoma, ou seja, criação dos participantes. Tá bom? Aqui eu peço para vocês refletirem, façam uma pausa no vídeo e lembrem de alguns princípios que nós trabalhamos para que isso haja uma devida fixação. Para melhor compreensão, vamos fazer alguns exercícios aqui. O regulamento da empresa boa tirou algumas vantagens que estavam no regulamento anterior. Nesse caso, segundo a súmula do TST, as cláusulas que revovem vantagens só atingirão trabalhadores após a revogação ou alteração do regulamento. O que seria essa ideia? Seria o princípio da razoabilidade, indisponibilidade, imperatividade, dignidade da pessoa humana ou condição mais benéfica? Então, do que nós estudamos, nós chegaremos à conclusão que é a condição mais benéfica. Essa é a situação. Sugiro que vocês pausem o vídeo para que vocês façam as questões antes e depois vocês corrijam junto comigo. No direito do trabalho aplica-se o princípio da primazia da realidade que concede aos fatos um valor maior do que aos documentos. É claro que aqui é uma afirmação, daqui a gente não consegue extrair tantas ideias, a gente fica um pouco com dúvidas, falando, será que é só isso e tal? Mas, na ideia do CESP, isso está correto. Então, o princípio da primazia da realidade, eu dou mais valor ao que está acontecendo, ao que de fato aconteceu do que foi documentado. Então, essa é a situação. Prova da FCC, a CLT e a Constituição Federal são fontes autônomas, heterônomas, heterônomas e autônomas, autônomas e heterônomas e extras estatais. Então, são fontes heterônomas. Aqui, você pode usar o termo heterônomas ou heteronimas, como está aqui, na questão não tem problema nenhum. Então, alternativa B. Vamos lá, mais uma questão da FCC. Ele quer saber qual que é a origem do Estado, apenas, a lei, a medida provisória, o que não é, o que não são, melhor dizendo, são esses dois aqui, certo? Então, vamos um, dois e três. Cadê aqui? Um, dois e três. A alternativa E. Eu estou indo rápido, mas vocês pausem o vídeo, certo? E aqui, vamos lá. A Maria, que é estudante de Direito, está discutindo com o colega a respeito das fontes do Direito de Trabalho. Para sanar a discussão, o professor fala a respeito das fontes autônomas e heterônomas. Está vendo aqui? A própria FCC, ela usa o termo heterônomas, como é que ele usou aqui nesse outro aqui? Heteronimas, então, enfim, ele vai usando esses nomes, mas não tem problema, tá, pessoal? O que eu uso mesmo é heterônomas, eu uso mais esse termo, mas se vocês verificarem em questão de prova, também não é isso que você vai falar, está errado, porque você entendeu? O concurso tem que ser dinâmico, não pode ser, pode ser muito crítico, né? Se ficar criticando muito, é só recorrer, né, professor? É, depois eu te conto aí como é que é recorrer, né? Nem sempre a gente ganha, mesmo tendo razão, tem que judicializar, mas só vale a pena judicializar se você vai precisar daquele ponto mesmo para ser nomeado, se não, você só perde dinheiro e tempo, então, vamos devagar aí com o nosso ímpeto, né? Aí o professor respondeu que as convenções, a convenção é autônoma, então só pode ser, então aqui a B já está errada e a E já está errada, as sentenças, não são, cadê que é a D, ela está aqui, são essas duas, né? Então aqui, ah, já sei que é a D, né? Então, as sentenças heterônomas e os acordos coletivos, cadê? Olha, peraí, desculpa pessoal, convenção coletiva autônoma, aí as sentenças heterônomas, ah, tá, tá certo, então é a D mesmo, não é que, eu pensei que tivesse mais alguma aqui, não, são só essas três mesmo, então alternativa D, isso mesmo pessoal, mais uma questão para a gente fechar, o juiz do trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática, em detrimento de documentos ou rótulos conferidos na relação, tal assertiva se refere qual o princípio pessoal, que você dá mais valor àquilo que de fato acontece do que aquilo que foi documentado, é o princípio da primazia da realidade, esse princípio é muito bom para a prova, né? Então aqui pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu procurei aqui trabalhar de forma sucinta, porque princípios, bases, fontes, isso costuma ser muito chato, muito empadonho, mas eu procurei mostrar para vocês que é importante, cai em prova, e também vai servir de base, principalmente para quem não conhecia nada do direito do trabalho, em termos teóricos, de estudos para concurso público, para que possa daqui ter uma base bacana para continuar os estudos que nós iremos fazer ao longo desse tempo, tá bom? Então é um prazer tê-los aqui novamente, agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui, se vocês estiverem assistindo esse vídeo nas plataformas do YouTube, se vocês estiverem em outras plataformas, me mandem e-mail, reportem o que vocês estão sentindo, o que vocês estão gostando, e aqui o objetivo é que vocês tenham o máximo de aproveitamento possível. Um grande abraço, e vejo vocês na próxima. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos, você acaba de assistir uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos nos cursos preparatórios, aqui no Vencendo Concursos, mais propriamente dito, no curso preparatório do TRT da terceira região, pode ter assistido aí para técnico ou analista, de qualquer forma, eu quero apresentar para você o nosso curso preparatório online, se você chegou até aqui, é porque você gostou da aula, não é verdade? Então fica mais um pouquinho, para escutar, saber aí, o que nós temos para te oferecer nesse curso preparatório, seja para técnico, seja para analista, ok? Bom, em primeiro lugar, você terá acesso ao curso imediato, uma das grandes vantagens é fazer a matrícula e já receber no seu e-mail os dados de acesso ao curso, tá? Você também terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, e o seu acesso será pelo prazo de um ano. Olha que bacana, galera, um ano, um ano para acessar a plataforma, o curso preparatório TRT3. E por que que isso é uma grande vantagem? Bom, na verdade, nós temos vários concursos públicos sendo publicados aí, dos TRTs. TRT do Rio Grande do Sul, tivemos há pouco instantes, TRT do Maranhão, na verdade, TRT de Minas agora, ou seja, é um ano dos TRTs, muitos outros virão. Então, você aproveita o conteúdo programático, as aulas, porque a base é a mesma, tá certo? Então, legal você ter esse acesso durante um ano aqui na nossa plataforma. Outra vantagem que você vai ter no curso é que você terá teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores, mais material em PDF. Lembrando que o nosso curso preparatório, o foco está nas aulas em vídeo. De qualquer forma, você recebe o material em PDF para que você tenha essa condição, a bem da verdade, de complementar os seus estudos, tá bom? Nós transformamos as aulas dos professores em material em PDF também, tá certo? Bom, e você vai ter direito a dois grandes bônus aqui pelo Vencendo Concursos. Duvido que você tenha isso em qualquer outro lugar. Olha só, deixa eu apagar aqui para te mostrar melhor, ficou bem em cima, dois bônus que nós estamos preparando aí para vocês. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões. São questões gabaritadas, questões gabaritadas, em que você terá acesso a essas questões, um material em PDF, milhares e milhares de questões. Pessoal, passa de 3 mil questões separadas por matéria e por assunto. Então, você vai baixar lá material de português, informática, direito, direito do trabalho, direito processual do trabalho e assim por diante e vai resolver essas questões. Então, conforme você vai avançando na matéria, é importante você resolver questões de provas anteriores. E o intuito disso é você não sair da nossa plataforma. Você vai ter tudo. Você vai ter as aulas em vídeo, teoria, vai ter as aulas em vídeo, questões comentadas e ainda por cima, as questões gabaritadas para você exercitar. Ok? Além disso, você também terá no curso preparatório aulas de redação e um grande bônus. Redações corrigidas. Serão duas redações corrigidas. Uma acontecendo em setembro e outra em outubro. Tá certo? E essas redações corrigidas, elas são corrigidas de maneira individual. A professora encaminha o tema para você. Você elabora a sua redação, certo? Encaminha para a professora via e-mail, tudo exclusivo, pelo Vencendo Concursos e aí ela vai corrigir a sua redação e vai te encaminhar para que você possa verificar os possíveis erros, gaps, lacunas, onde você precisa melhorar. Serão duas redações corrigidas. Você não tem isso em lugar nenhum, tá? E olha só o valor desse curso preparatório. Olha só. Visualiza aqui comigo que você realmente vai ficar de boca aberta. O valor do curso Gabaritando Analista Judiciário na área administrativa, você vai pagar somente 297 reais, gente. Olha só isso. Ou 12 parcelas de 29 reais e 65 centavos. E o curso preparatório para Gabaritando Técnico, se for esse que você vai prestar, você vai pagar apenas 197 reais, só isso, não dá nem para acreditar, né? Ou 12 vezes de 19 reais. De 597 reais por 12 parcelas de 19 reais. 19,65, ok? Beleza? Só que é uma promoção por tempo limitado, valor de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, você faz o seguinte. Clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter o link do curso para analista e o curso para técnico. Aí você vê qual que você vai fazer, clica no link, você vai para a página do curso e encontrará todas as outras informações necessárias, inclusive mais aulas demonstrativas para você, tá certo? E vai ter um botão lá amarelo, você vai clicar e fazer a sua matrícula. Mas se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte. Entre em contato conosco pelo chat online, na página, vai ter lá alguém para te atender, um consultor nosso, ou pelo WhatsApp, nossas centrais de atendimento, 11 94783 8693 ou o 97465 6052. Manda uma mensagem para um desses números e alguém vai te atender e repassar todas as informações, sanando assim as suas dúvidas para que você possa começar o seu estudo o quanto antes, tá certo? Então, valor super promocional, você tem que aproveitar isso, melhor custo, benefício não há. Então, clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários do curso que você deseja fazer e começar os seus estudos o quanto antes, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê, hein, dentro da plataforma. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho